Antes de começar essa aula, eu gostaria de convidar você a conhecer a plataforma Bio Explica. Lá você vai encontrar cadastro gratuito, aulas exclusivas e materiais pra você baixar. Eu vou deixar um card pra você clicar aqui em cima e o link aqui embaixo na descrição. E também, galera, não esquece de seguir o canal e o nosso Instagram. Boa aula pra você! Deixa que a gente explica! Fala, mestre! Tudo tranquilo? Eu sou o prof. Rafa Sisson, do canal Física Fácil do YouTube, e tô aqui pra te dar uma dica de física no Bio Explica. Então, vamos lá! Movimento de queda livre ou movimento vertical no vácuo? Quando um corpo é lançado relativamente pra cima, com uma velocidade de 30 metros por segundo, qual é o seu tempo de permanência? Ou seja, quanto demora pra esse corpo voltar a se localizar no solo? Bom, vamos pensar. Se eu sei o valor da aceleração... Mestre, não faz conta, hein? Espera o raciocínio. Se eu sei que o valor da aceleração na gravidade é 10 metros por senão quadrado, e a gravidade aponta sempre pra baixo, isso significa que durante o movimento de subida, quando o corpo é lançado relativamente pra cima, a gravidade subtrai a cada segundo do valor da velocidade 10 metros por segundo. Então, se o corpo tinha no instante zero 30 metros por segundo, daqui a um segundo a velocidade dele é 30 menos 10, 20. Daqui a mais um segundo, 20 menos 10, 10. Daqui a mais um segundo, 10 menos 10, 0. Quer dizer que três segundos após o lançamento, este móvel atinge o ponto mais alto da trajetória em que a sua velocidade zera. Ele para de subir, começa a descer, e este é conhecido como o instante de inversão do movimento. Então, se tu tem o valor da velocidade inicial, é só dividir pelo valor da gravidade, e se a questão utilizar 10, como normalmente acontece, é só dividir por 10, então, que tu terás o tempo de subida. Mas, a questão pediu o tempo de permanência. E aí, Rafa, como é que resolve, mestre? Se demorou três segundos pra subir, com essa aceleração, dando essa distância no movimento retardado, a partir do repouso demorará o mesmo tempo, com a mesma aceleração e o movimento acelerado, pra percorrer a mesma distância. Então, se tu sabes o tempo de subida, tu sabe o tempo de descida. Então, se eu lancei verticalmente pra cima, com 30 metros por segundo, demora três segundos pra subir, mais três segundos pra descer, eu tenho seis segundos como tempo de permanência. Isso mesmo. Pega a velocidade inicial, divide pela gravidade usando 10, faz vezes 2, e tu tem o tempo de permanência. E aí, mestre? Entendeu essa dica? Então, por favor, joinha aí, pode comentar, e não esquece, né, de visitar o canal do Prof. Rafa Sisson, que é o Física Fácil no YouTube, te inscrever lá pra receber mais dicas também. Se tu tá interessado em aprender mais física desse jeito, sem precisar fazer conta e responder a alternativa certa, pode acessar o bioexplica.com.br e se cadastrar lá, porque eu sou o Prof. de Física do Bio Explica também. E aí, pra terminar essa dica, mestre, se eu jogar um corpo verticalmente pra cima, lançar, arremessar ele verticalmente pra cima, com velocidade de 5 metros, 50 metros por segundo, qual é o tempo de permanência? Vamos ver quem é que responde certo aí nos comentários. Muito obrigado pela atenção, e até as nossas aulas no Bio Explica. Pra você ficar por dentro de tudo que rola no canal, clica no meu rosto aqui ao lado e se inscreva. Não esqueça também de conhecer o professor e outras aulas dele. Agora, se você deseja baixar material, mas a aula completa, é só conhecer o curso Bio Explica aqui ao lado. Quer um conselho? Na próxima aula, deixa que a gente te explica.